Bom pessoal, olha só a novidade aqui no sítio perto da chácara aqui, tá? A comunidade aqui está ganhando pessoal um curso há 10 anos. Esse curso pessoal chegou lá na minha casa e por ser perto aqui do meu vizinho, eu preferi pedir para o vizinho colocar aqui mais perto da, porque a dificuldade lá na minha casa era mais do que a aqui do vizinho. Então veja só pessoal, a máquina já tem duas, já está ali perturbando o curso e eu vou mostrar para vocês, beleza? Veja aí pessoal, vamos agora pedir a Deus que dê água aqui na comunidade, né? São 16 famílias pessoal, que precisa, Deus primeiramente, segundo essa bênção que é este curso pessoal. Então está aqui ó, apertado no sítio, a minha casa fica logo ali ó, Minha casa fica logo ali pertinho e esse poço eu tinha vindo aqui para mim, né? Para a minha casa, só que o acesso lá é mais fundo e eu pedi o meu vizinho aqui para ceder aqui, fica mais perto dele aqui ó, está aqui pessoal. Vocês vão acompanhar aqui essa bênção e pedindo ao seu Jesus que Deus mostre essa bênção, essa glória e dê água aqui, né pessoal? Curaram ali perto daquela torre ali ó, daquela torre para lá, segundo meu colega disse que não deu, né? Mas Deus está no pulmão, Deus está no controle e Jesus vai abençoar e vai dar água no nome de Jesus que é para a nossa comunidade aqui pessoal. Inclusive a minha família, né? Ganhamos aqui pessoal, lembra você, ganhamos esse curso. Eu preferi falar ali com o seu barco, né? Que é o meu vizinho, para ceder aqui o espaço por conta do material, né? Aqui o caminhão, tem que trabalhar anivelado, lá era um pouco ladeiroso, estudoso, mas vamos aqui entregar meu Deus e Jesus vai abençoar e vai dar água pessoal. Está aqui, se Deus quiser dando água, a comunidade está aqui pessoal. Vai, é 16 famílias que dependem no nome de Jesus, desta água e Deus vai abençoar e vai dar pessoal. Acompanha só aí, a empresa está ali pessoal. Ó, aqui estão os caminhões. Isso aqui é um projeto, né? Da prefeitura. Nosso amigo aqui, o prefeito junto com o meu grande amigo, o vereador Juno Calda, né? Conseguiu esse, para aqui, para a gente pessoal. Conseguiu aqui, para a gente, essa bênção. E estamos aqui, vocês vão acompanhar aqui no canal. Pessoal, Deus é quem vai abençoar, Jesus é quem vai mostrar se vai dar água, né? Ele está na mão de Deus. E vai dar tudo certo, se Deus quiser pessoal. Vocês vão acompanhar, tá legal? Olha aí pessoal, provavelmente... Olha! Provavelmente pessoal, provavelmente vai trocar de broca, tá pessoal? Vamos pedir, meu Deus, que tudo certo. Provavelmente bateu aí numa pedra aí pessoal. Rapaz do céu, muito engraçado isso aí. Muito engraçado pessoal. Vamos entregar aí na mão do meu Deus. Ih, Jesus vai abençoar e vai dar tudo certo aí. Né pessoal? Deu uma areia bem legal aqui pessoal. Meu Deus, que deu tudo certo aí. Segundo o rapaz que me deu aqui, falou que está aproximadamente uns... Até 80 metros pessoal. Estamos 80 metros já, Deus vai abençoar e vai começar a data. Em fé em Deus. Vamos acompanhando aí. Bom pessoal, voltando aqui, né pessoal? Está aqui, ó. Já foi furado aí 4 metros, né? Graças a Deus já deu numa rocha já molhada, né? E vamos pedir ao meu Deus, que Deus dê essa benção e a água jorra aí para a nossa comunidade aqui pessoal. Só lembrando que são 16 famílias pessoal, que necessitam dessa benção. E meu Deus vai abençoar e essa água vai jorrar em nome de Jesus e vai dar tudo certo pessoal. Muito legal, né? Fica pertinho da minha chácara aqui. Só lembrando que vinha para a minha chácara. E eu pedi para colocar aqui no vizinho, por aqui ser mais... Pouco, né? A profundidade. Lá ia dar a partir de 80 metros. Aqui, graças a Deus, eu tenho fé em Deus que vai dar menos de sair pessoal. E vocês vão acompanhar, né? Aqui está a minha mãe, ó. Ela veio aqui, olha. Já deu na rocha. Menos de 4 metros já deu na rocha. Foi. Então pessoal, está lá. Agora é só pedir ao meu Deus. É, seu Baixo. É só pedir ao meu Deus que dê tudo certo. Não, está não. É só pedir ao meu Deus que está tudo certo. E vamos lá com fé em Deus. Torcer ali. Vê só pessoal. Fica aqui, olha. Loco, louco, vou na rocha aí. Se Deus quiser. Isso aí, olha. Isso aí é a rocha. Opa, nós. Isso aí é uma... Bom pessoal, está aqui os meninos, né? Vim agora falar com eles, né? Que eu estava filmando. Eu nem tinha perguntado, pessoal, se eu poderia, né? Estar filmando eles para pôr no canal. Mas agora eles me deram a permissão. E está ali, pessoal. Não sei mais ou menos, vamos dizer daqui a pouquinho quantos metros já cavaram para vocês acompanharem, tá legal? Então pessoal, isso é mais uma bênção que está chegando aqui na chácara, né pessoal? Lembrando que não é a nossa, né? Não é a nossa, mas é a do vizinho. E o pessoal chegou para vir aqui. Está ali os meninos aí. Eles vieram cavar o poço e está na mão de Deus, né pessoal? Vamos ver aí se nosso senhor vai dar essa honra e essa glória para a gente. E esse ali tão precioso que é a água, pessoal. Vocês vão acompanhar, né? Os meninos aí trabalhando, pessoal. Veja só ali, olha. Os meninos aí trabalhando. Chegaram aqui provavelmente por volta mais ou menos, umas três horas mais ou menos chegaram para cavar aqui, pessoal. Está aí, olha. Está colocando aí. Veja só, pessoal. Bem legal mesmo. Vocês vão acompanhar aí o vídeo, está legal? Eu vou encerrar aqui e vou gravar outro, pessoal. Para que vocês acompanhem, beleza? Para não ficar um vídeo muito longo, beleza? Beleza?